Você tinha parado no negócio de YouTube, você tinha meio que sumido, né, do negócio das redes sociais, e aí, agora você voltou pegando firme no Instagram. É, no Instagram, mas que tipo assim, o Instagram, cara, a resposta dele é muito rápida, tá ligado? Você faz live com a galera assim, meu, tipo, é papum, tá ligado? O pessoal já participa, entra lá ao vivo, é igual aquele dia que você participou lá, tipo, meu, conversa com você ali, papum, daqui a pouco já não sei quem no Brasil, não sei quem de Portugal, não sei de quem de onde, tá participando, tô te acompanhando, e o resultado tá bom, né? Igual eu tava falando com ele aqui, os bagulhos do patrocinador, a galera tá patrocinando o pai, muito obrigado quem tá patrocinando, aí já fechei parceria, cara, tá muito assim, tipo, tá uma bola de neve, tá ligado? De coisa boa, né? Ainda bem, muita coisa boa. O Guizão, meu querido, eu falei pra ele que ele é desenrolado, ele é meio engraçado, então acho que dá certo o Instagram com ele, né? Pra quem não sabe, galera, ele tá fazendo também um podcast lá no Instagram dele, né? Fez comigo, fez com ele, tá fazendo lá, como é que é? De frente com o Guizão? De frente com o Guizão. Então, vai lá no Instagram dele lá, galera que não conhece, então ele tá metendo macha lá e vendendo carcinha, mano, você... Ele, o maluco não tem vergonha, Vandinho. Vendeu carcinha? Não, mano. Tem as patrocinadoras dele, as mulheres das lojinhas, né? Tem as mulheres aqui no Japão que vendem carcinha, sutiã, ou doce, essas fitas. Aí entra em contato com ele, ele é descoladão, ele meteu um varal atravessado assim, ó, pendurou um monte de calcinha e sutiã, e fez uma live no Instagram dele vendendo, ó a carcinha aqui, é vermelha, não fez ou não fez? E vende, truta. Minha mãe já comprou, velho. Porque ele não tem vergonha, entendeu? Ele é desenrolado. Inclusive já falaram lá no Instagram que o pai vende até a areia no deserto. O pai vende até... Porque foi assim, essa história. Bom de ver, hein? Eu falei assim, Instagram, eu me considero influencer, né? Chama agora, né? Influencer digital. Aí eu chego e falo assim, comecei a brincar, falei assim, por exemplo, falei pra participante lá, falei assim, meu, você compraria calcinha de homem vendendo? Aí ela falou, ah, Guizão, não é que o homem não entende, né? Porque eu, tipo, eu mostrava a calcinha, eu não sei se o bagulho entra, se incomoda, se o dono tá ligado, sabe tirar, né? Aí eu peguei e falei assim, é... Aí umas meninas falaram assim, peraí que a gente vai resolver isso aí então pra você. Como isso, mano? Não, peraí. Chamaram a dona de uma loja. Aí a dona da loja, o pessoal sabe que eu não sou de ficar falando o nome, hein, galera? Mas beleza, já sabe quem que é. Aí a dona da loja entrou, eu falei assim, você... Brincando assim com ela, eu falei assim, é, você compraria calcinha de homem? Aí ela falou assim, vamos fazer? Aí ela me intimou, tá ligado? Eu falei, eu fiquei em choque na hora, não sabia o que responder, cara. Eu falei, ah, é... Ah, bora. Aí eu falei assim, não vou perder a oportunidade, bora. Aí fizemos uma reunião de duas horas, cara, e explicou um monte de coisa que eu nem sabia, nem sonhava, porque, igual eu falei, só sabia tirar. Ah, então, essa calcinha aqui é fio duplo, essa calcinha é não sei o quê, essa calcinha é de tanga, essa calcinha não sei o quê, o detalhe dela, a renda dela. Agora eu já sei, tipo, ah, esse bojo é com bolha, esse bojo é com bojo mesmo, esse aqui não sei o quê, então, tipo, foi uma experiência legal. Portanto, igual eu falei pro Vantinho, eu falei assim, meu, eu sou o cara das lives. Tem gente que entra lá, não acredito que o Guizão tá aqui, tá ligado? Todo dia você tá fazendo live no Instagram? Ou não? Todo dia não, mas assim, eu tô lá de boa, eu falo assim, ah, mano, você vai fazer, eu vou abrir uma live. Pum, quase todo dia eu entro no Instagram, você tá lá, com uma, duas, três pessoas, quatro. Vivi participa também. É, entendeu? Todo dia você tá com uma conversinha lá no Instagram. É, tipo assim, eu falo assim, ah, já fiz, as crianças já foram dormir, a mulher, pelo visto, não vai namorar, né, porque ela tá grávida agora, então a gente tem que respeitar o momento. Aí eu pego e falo assim, eu vou abrir uma live. Aí sento lá, tipo, a galera, bom, tem uma galera que é firmeza, cara, tem uma galera que me acompanha assim, posso, tipo, tem gente que já falou assim, Guizão, às vezes eu nem tô interessado no produto, eu vou e compro, só pra te ajudar. Porque eu fico, vamos dar uma fortaleza dando pago. Você da calcinha vendeu bastante lá, a live da calcinha? Cara, eu só não vou falar o valor, mas vendeu uma grana boa. Vendeu bastante, né? É, seis dígitos, tá ligado? Você é desenrolado mesmo, você é desenrolado, tá ligado? Aí vai vender mais ainda, entendeu? Não, o dia da calcinha foi engraçado que eu conheço uma galera que acompanha, então tem umas mulheres que fazem exercício, tá ligado? Falei assim, ó, fulano, eu tô ligado que você faz exercício, essa calcinha aqui vai ser boa pra você, hein? Mano, a mulher falou, passa pra mim, e comprou, cara. Aí outra, ela gostava de bairro de natureza, falou, ó, essa aqui é a cor que você gosta. A mulher foi e comprou. Aí a dona da loja ficou tipo assim, caraca, mano. Eu, quando fechou, realmente, tava muito cansado, que foi tipo há três horas e meia de live, tá ligado? E... Eu já tinha falado, ela falou assim, ó, é... Com todo respeito, tá, mulheres aí, mas aonde eu moro tem umas mulheres que tem muitos seios avantajados, ou são umas gordinhas. Então manda a GG. Cara, a GG sobrou uma, vendeu quase tudo, mano. Porque eu falei, eu falei assim, ó, e teve gente que quando eu falei, eu falei assim, ó, vou fazer uma live lá, dá uma fortalecida lá, hein, mano. Ó, então manda vir GG. Cara, a GG foi assim, acho que cinco minutos. Cinco minutinhos assim, acabou. Aí eu tive, teve até briga. Não, eu quero essa aí, eu quero essa aqui, que não sei, cara, foi muito da hora, cara. Cara, não, se... Leilão de calcinha do Guizão. É leilão, é isso? É tipo que é o Guizão. Você vai mostrando, a galera, essa é minha. Isso, pega assim, ó, essa garrafa aqui, galera, ó, garrafa de água, cara, e tal, 550 ml da marca Suntory, pá, 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 quer comprar? Valor, que aquém. Quem quer, quem quer? Aí já começa, eu, 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 eu. Aí eu fiz um bem bolado, eu coloquei número nas peças. Porque senão fica assim, você quer essa água, você quer esse monstro. É, você quer, aí eu falei assim. Número 2. Número 2, valor tanto, tanto, tanto. Quem quiser, aí passava um tempo, a pessoa, eu quero aquela número 2. Aí a primeira que comentar eu, você vende pra primeira. É, porque tem até, tipo, é por ordem de pedido, né? E aí, por exemplo, a pessoa escreve lá, eu quero, aí sua mulher anota o nome dela, já entra em contato, pega o endereço, já manda a conta pro depósito, e aí ele deposita, ele envia, meu querido. A gente já coloca no comentário, né? Pagamento até dia 29 de abril. Aí a pessoa... Eu entendi. Eu achei que a loja que fazia o trampo, não, eu achei que você só tava divulgando. Não, eu tava lá. Não, mas aí eu, tipo assim, já encaminhei isso aí e falei, nossa, esse bagulho tá dando certo. Eu vou começar a fazer assistente de live. O que é assistente de live? Você na sua casa e eu na minha casa. Eu entrava junto com você, porque assim, quando você vai vender um produto, pra você ver, voltando, falar da água. Ó, gente, alguém quer essa água? Só que você não vai ficar lá, quem quer, quem quer, você faz, quer água? Não, beleza. Aí você passa pro próximo. Aí a pessoa que entrou depois na live, fala assim, ah, eu quero aquela água. A dona na loja se perde, mano, porque ela tem que marcar o arroba, não é nome. Tipo, ah, Rodela, Vandinho. Não, é Corsato, Lucas, não sei do que. Ah, Vandinho no Japão, não sei o que. Porque depois ela vai entrar em contato com você, não te encontra. Então, ela tem todo esse trabalho. Eu falei assim, ó, vou fazer o seguinte, vou fazer assistente de live. Eu, mano, peguei o computador, eu aqui conversando com o pessoal, enquanto ela, por exemplo, ah, Vandinho, vendeu essa água, vai lá empacotar lá, coloca o arroba. E eu aqui, ó. Pessoal, olhando pra câmera, né? Pessoal, ó, hoje a gente tem aqui água, café, Monster, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, enquanto a loja ficava lá. Porque quando ela vai anotar, ela sai da frente da câmera. Aí, tipo, o pessoal fica assim, sabe? Tipo, ah, e aí? Vai vender o quê? Nesse tempo, ó, tem chocolate, não sei o que. O pessoal, ah, Guizão, quero um chocolate. A dona voltava e falava assim, ó, já vendeu um chocolate. Volta lá e pega o chocolate. Aí, não sei o que lá, mano, deu muito certo as lojas. Aí, o feedback fica mais gostoso, né? Cara, Guizão, você me ajudou demais, cara. Porque não sei o que, porque não sei o que, mano. Muito top, velho. Então, você tá investindo nisso aí mesmo. Ah, agora eu tô desenrolado no Instagram, velho. O cara da live. As lojinhas tudo doido atrás do Guizão agora. Lascou. Se tiver alguma patrocinadora lá sobrando pra ajeitar pra nós aqui, tá ligado? Nós não promete essa venda que você faz, mas quem sabe não consegue dar as carcinhas. É, umas calcinhas aqui em volta do monitor, tá ligado? E o que a sua mulher acha disso aí? Cara, inclusive é até bom você comentar isso aí. Ela curte isso. No começo. Vamos conversar dos vídeos. O canal do YouTube, o Homem de Japão, você não tava com ela ainda, né? Eu tava já. Não, quando eu encontrei com ela, já tinha uns 6, 7 anos de canal já, eu acho. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.